Se um dia a saudade chegar De um tempo tão bom que passou Mesmo assim há razões pra sorrir Look for a star A verdade na luz vem trazer Alegria pro seu coração Mas que tudo é preciso sonhar Look for a star Caminho tão longo a percorrer Sozinho você vai ficar A vida nem sempre é uma canção Há muitas razões pra chorar Mas se um dia alguém te disser Faz a festa que o amor já chegou Não se esqueça também de dizer Look for a star Não se esqueça também de dizer Se um dia a saudade chegar De um tempo tão bom que passou Mesmo assim há razões pra sorrir Look for a star A verdade na luz vem trazer Alegria pro seu coração Mas que tudo é preciso sonhar Look for a star Look for a star Não se esqueça também Não se esqueça também de dizer Não se esqueça também de dizer Não se esqueça também de dizer Se esqueça também de dizer Legenda Adriana Zanotto